Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um vídeo de favoritos, é verdade. Então, vou-vos mostrar alguns favoritos meus dos últimos tempos, no campo da música, da leitura, do cinema, dos cosméticos também, da roupa, pronto. Portanto, várias coisas. Se vocês querem saber, continuem desse lado, foi por isso que vocês clicaram aqui para ver o vídeo. Mas antes disso, não se esqueçam também de subscrever o canal e seguir-me no meu Instagram e esperem até o final do vídeo porque eu vou ter uma surpresa para vocês e vamos lá então começar o vídeo. Então, a primeira coisinha de favoritos é este vestirinho que eu recebi da Homey e ele é mesmo muito giro. Eu o vi há pouco tempo na Zara, que também havia lá um, muito idêntico, se não igual a este e eu gostei imenso. Entretanto, vi lá no site deles e achei incrível como ele era mesmo muito idêntico e muito giro. Eu amo o facto de ele ser assim off the shoulder porque agora usa-se tanto e também os mangas que são assim muito larguinhas e com estes folhos. Eu acho ele muito lindo, já para não falar de ser assim com estas listinhas azuis que o azul está super na moda também. Eu vou deixar abaixo os links aqui na descrição do vestirinho que é da Homey, não sei se já disse. Eu recebi de lá e eles realmente são espetaculares, enviaram relativamente rápido, foi por acaso muito rápido, até pensava que ia demorar bastante tempo. E pronto, eu gostei muito, vou deixar o link. E também ainda esta blusinha de lá que eu amo. No outro dia eu publiquei uma foto com uma muito idêntica que é também da Zara em azul. E eu encomendei esta de lá que é muito parecida e a qualidade é ótima, mas esta é em branco. E pessoal, ela também é assim, muito decotada, muito decotada tipo na zona dos ombros, não é tipo na zona do peito, mas na zona dos ombros. E ela é muito sensual, eu acho, é muito bonita, muito formal, muito elegante. E depois tenho assim as mangas também, pronto, com estas partes assim mais, não sei bem explicar, mas pronto. É muito linda, é branquinha, dá para pôr por exemplo com uma calça inteira, camisinha por baixo. Eu acho que fica super bem e eu vou deixar também abaixo o link. E é uma peça que também dá para usar agora no outono, até com um casaquinho de cabedal por cima ou com um casaquinho blazer ou o que seja. E acho muito linda. Agora, uma coisa super bonita, super cute, que eu comprei foi estes dois cadernos, para quem agora está a regressar às aulas e acho que faz todo sentido, que são da Pine or Apple e a série, eles são muito lindos, este é assim tipo com género de um escato, estão a ver em azul. E depois tem tipo o ananás aqui no meio, que é tipo o logotipo da marca deles. E este assim é tipo com estas bolinhas, também agora uso assim e acho que fica mesmo super mimoso, com o logotipo deles. E depois ainda o estojo, que é um amor mesmo, que é a combinar com este caderno e ele é reversível pessoal, ou seja, dois em um. E ele nesta parte é assim às bolinhas, ou seja, combina com outro caderno. E ele é mesmo muito giro, tem aqui o ananás, tem aqui o nome da marca deles. E esta loja vocês podem encontrar no Instagram, mas eu posso deixar também abaixo o link na descrição e se puserem Pine or Apple no Instagram, vocês encontram a loja e a série. É muito bonita, eu acho que cada caderno destes custa 6€. Portanto, eles têm sido mesmo os meus favoritos, eu já levei para as aulas, estão a ver, já escrevi. E pronto, a sério, estou a gostar muito e aconselho totalmente para quem anda à procura de uma coisa bonita e muito fofinha. É sério, adorei estes caderninhos. Agora, na parte da leitura, eu este verão e estes últimos tempos tenho andado a ler imenso. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo das minhas leituras recentes e a dar algumas reviews sobre livros que já tenha lido. Mas um dos meus favoritos foi este, que é o escrito na água da Paula Hawkins. É assim, esta é uma escritora, foi a escritora que escreveu o livro A Rapariga no Comboio. Esse eu não li, mas eu comprei este no verão para ler. Portanto, ele foi sem dúvida um dos meus leitos favoritos, porque ele é tipo misterioso, mas também tem um bocadinho de acessão pelo meio, mas a história em si é excelente, porque está dividido os relatos de cada personagem e depois no final ficamos tipo What? Como é que aconteceu isso? E foi assim, tipo, nós ao longo do livro vamos suspeitando várias vezes de uma personagem e de outra, mas depois a sério. Ou seja, tenha mesmo que ver, nem que seja ler só as primeiras páginas para ver se é de vosso interesse, mas eu gostei imenso. É o escrito na água da Paula Hawkins e pronto. Eu não sei o preço dele, mas eu acho que foi cerca de 16€ mais ou menos. Ele tem tipo 300 e poucas páginas. É um livro que se lê relativamente rápido, tem uma linguagem bastante acessível, não é nada complicado e eu gostei muito, muito deste livro. A sério, recomendo. Agora, pessoal, produtinhos de maquilhagem que têm sido os meus favoritos ever mesmo. Eu vou-vos mostrar o que é que é. Então, o primeiro é sem dúvida o batom que eu estou a utilizar no momento que eu sou viciada e eu só uso este batom tipo sempre, non-stop, que é este aqui, este lip stain, cream lip stain da Sephora e ele é o número 05. E ele é lindo, ele é tipo um nude, tem assim uns brilhos, mas ele fica tipo mais sequinho no lábio, não é tipo aquele batom que besonta, estão a ver. Não, ele é muito fixe e tem uma cor fabulosa que eu acho que é super discreta, dá com tudo. Vai mesmo com tudo, tanto com um look mais clássico, com um look mais desportivo. Não é aquele, tipo, batom muito chamativo que, pronto, eu não gosto muito de dar ênfase à minha parte da boca, digamos. Portanto, este batom é um batom que completamente desfasta bem e eu gosto imenso dele. Eu não vivo sem ele. Já comprei, pai, 3 ou 4 vezes este batom, só para terem noção. Outra coisa que também tem sido minha favorita, desculpem estar aqui a olhar para o lado, mas as coisas estão aqui ao meu lado e eu estou a filmar, assim, sem ajuda. Portanto, não sei como é que isto está a sair. Mas, outra coisa que eu tenho adorado e já me perguntaram também no Instagram, é esta máscara de pestanas. Eu tenho sempre tendência a dizer rima, estão a ver, mas, pronto, máscara de pestanas. E esta aqui é da L'Oreal e é Baby Roll. Pronto, eu não sei se é assim que se diz, mas eu gosto muito dela. Ela saiu há pouco tempo, acho eu, e ela é espetacular, tipo, deixa um pestanão mesmo grande. Ela é assim, não sei se conseguem ver. Pronto, hoje eu estou a usar. Eu hoje uso, uso todos os dias, aliás, porque tem sido a minha favorita. Eu não estaria aqui a mostrar uma coisa que não é aquilo que é verdade, que eu não uso. Portanto, isto é mesmo o que eu tenho usado todos os dias. Pronto, e gosto imenso dela, ela faz um pestanão e é isso. Uma coisa que eu também já não vivo sem é esta minha paleta da Benefit, que traz aqui os bronzers e, tipo, também uns blushes. Então, são tipo os best-sellers da marca. E aqui são os blushes e aqui é o Hoola Normal e o Hoola Life, que é para peles mais clarinhas, que é o caso da minha. Eu não vivo sem esta paleta, tipo, do género, quando eu me vou maquilhar, já pego nela automaticamente, porque eu sei que é daqui que vou escolher ou um dos blushes, ou então utilizar também a combinação do bronzer com o blush, whatever. Eu amo esta paleta, foi das melhores compras que eu fiz. Não sei se vocês ainda conseguem encontrá-la, porque ela foi uma edição limitada. Mas eu gosto imenso, amo-a. E já tenho, tipo, desde os meus anos e sempre uso esta paleta. Ainda de produtinhos da Benefit, eu não podia deixar-vos mostrar este produto, que eu comprei em travel size para dizer assim, ah, vou experimentar. E eu tenho amado. Ele é do género daquele primer que eles têm, que deixa a pele, assim, tipo, ablodada, mas este é em gel. O que é ótimo para peles como a minha, que são odiosas e não querem coisas, assim, muito fortes, digamos. É mais leve, é em gel, é mais fluidinho, eu amo. E este aqui é o de Porefessional, mas é matte, ou seja, deixa a pele mais matte, digamos. E pronto, eu gostei imenso e ele já está mesmo no final. E a próxima vez que eu comprar vai ser em tamanho verdadeiro, porque este aqui é o travel size. Foi só mesmo para experimentar, porque era mais barato e então eu pensei, se calhar vou levar o travel size, porque não sei se vou gostar, mas afinal amei. Agora, outra mega novidade super fresquinha é este batonzinho da Huda Beauty, que é uma nova marca que chegou à Sephora. Eu amo a cor, gostei muito, por incrível que pareça, porque eu sou muito esquisita com as cores. Gostei muito da cor e da consistência, a embalagem já nem se fala, porque é giríssima. E a sério, eu gostei muito do batom, ele é líquido matte. E a sério, vocês agora podem encontrar esta marca na Sephora, é uma super novidade, ele chama-se Muse. Mas pronto, eu gostei muito mesmo. Agora, passando para a parte mais de cuidados de corpo e de cabelo e assim, vou-vos mostrar só dois produtos. Um é de corpo, que é este gel maravilhoso, a Rituals. A sério, eu amo estes géis de lá, porque eles são mesmo muito bons, pessoal. Vocês que tiverem a oportunidade, comprem um só mesmo para experimentar. Eles são um bocadinho carinhos, para serem tipo um gel de banho, porque vamos tipo ao supermercado e compramos um por 4€, mais ou menos. Eles custam para aí 8. Mas pronto, eu amo, porque eles são uma textura incrível. Vocês põem na mão e aquilo é transparente, esfregam e aquilo sai tipo em espuma, muito suave mesmo. E os cheiros são maravilhosos. Eu amo os produtos da Rituals e não vivo sem este gel de banho já. Eu tanto uso esta fragrância, que é de rosas, acho eu. Eu tanto uso este como o branco, que é mais suave, este é mais doce, mas eu também amo mesmo. E a sério, aconselho, vocês experimentem. Nem que comprem, tipo, há uns mais pequeninos, tipo o Travel Size e a sério, experimentem, porque vão amar estes. Agora, para cabelo, eu vou-vos mostrar uma coisa que eu tenho amado, simplesmente, que é este condicionador da Pantheon. E eu nunca fui, assim, muito fã de produtos de supermercado para cabelo, mas ultimamente tenho arriscado e comprei este aqui, que amei e não nos eludiu nada. Eu, normalmente, ia comprar às lojas de cabeleireiro, porque como tenho madeixas e assim, pensei sempre, ah, sobre supermercado, se calhar vou-me secar um bocadinho o cabelo, whatever. E não, este é incrível, eu tenho amado, ele é o de hidratação perfeita e sabem quanto é que ele custou? 2€ e pouco, porque ele estava em promoção e a sério, valeu super a pena, 2€, pessoal, 2€ e pouco. Este, claro, não é o preço original dele, mas ele estava em promoção e não duvido nada que não entre mais vezes em promoção. E ele é de 300ml e a sério, eu amei e sem dúvida tenho amado também as coisas da Pantheon e vou continuar a usar. Então, agora na parte da música, eu tenho andado apaixonada por uma música que é dos anos 80 e é da altura dos nossos pais, aliás, eu tenho andado apaixonada por as músicas, tipo, dos anos 80, da altura dos nossos pais, músicas que a minha mãe ouvia, inclusive, eu vou-vos deixar ouvir um bocadinho a música, porque ela é sem dúvida mágica e muito bonita. E pronto, pessoal, é esta a música e eu acho ela muito bonita e faz-nos, tipo, viajar no tempo, eu acho. E eu tenho amado músicas dos anos 80, 70, 80, por aí. E pronto, é isto. Agora, no que diz respeito ao cinema, o último filme que eu vi, que gostei muito, foi o Guarda Costas e o Assassino, que eu não sei muito bem, mas eu acho que é com o Ryan Reynolds, que é o marido da Black Lively, se vocês viram Gossip Girl, sabem quem é a Black Lively, porque eu sou o tipo fã dela e eu estou sempre a segui-la no Instagram e etc. Porque sim, eu vejo, tipo, séries e cenas assim, eu sigo as personagens das séries e depois, tipo, eu apego-me completamente à vida delas, tipo, no Instagram e, ok, pronto, é isso. É com ele e com o Samuel Jackson, acho eu. Pronto, o filme é muito fixe porque é de ação, mas também é, assim, com umas guiadinhas pelo meio. E eu gostei muito, acho que é sempre aquele filme que é bom ver, tipo, para relaxar um bocado e para, tipo, não ser tão sério quanto aquilo, mas também ser um bocadinho mais divertido. Pronto, eu gostei muito do filme. E pronto, pessoal, é isso. Em termos de momentos, o meu momento preferido dos últimos tempos foi, sem dúvida, a minha viagem aos Açores e eu amei os Açores, a cada paisagem, tudo é bonito, tudo é bonito e vocês, tipo, viram o meu Instagram cheio de fotos porque eu amei aquilo e, a sério, aquilo é mágico, tem, tipo, não dá para descrever. Eu não consigo, tipo, agora transmitir para o vídeo aquilo que queria porque, sem dúvida, deixa-nos sem palavras aquelas paisagens, as pessoas que estão super simpáticas e eu acho que vale super a pena ir lá. E, pronto, foi fenomenal, foi sem dúvida o meu momento preferido dos últimos tempos, foi a viagem aos Açores, eu amei mesmo, gostava de voltar. Então, pessoal, para terminarmos o vídeo, vamos então, eu vou-vos mostrar, então, o giveaway, aquilo que eu vos vou oferecer. O giveaway, eu estava aqui a ver no telemóvel, vai terminar o dia 28 de Setembro, ou seja, são mesmo só uns dinhas porque depois vou-vos trazer mais giveaways. E, pronto, é muito fácil. A única coisa que têm que fazer é subscrever o canal e seguir-me no meu Instagram e o que eu tenho aqui para vos oferecer são duas coisinhas muito giras, que é esta paleta da Makeup Revolution, que tem cores fenomenais, desde cores mais shimmer, matte e de tudo um pouco. É um leque de cores maravilhoso e eu adoro esta marca porque ela tem uma qualidade incrível para o preço que é. Vocês podem encontrar esta marca na Makeup, não, na Makeup não, na Maquilália, mas esta aqui eu vou-vos oferecer, portanto, só têm que subscrever o canal e seguir-me no meu Instagram. E ainda este batonzinho, que é também um Cream Lip Stain, que é da Makeup Revolution, para fazer assim aqui um conjuntinho, decidi também trazer-vos aqui este batonzinho. E ele é assim, nesta cor nude, muito semelhante à que eu tenho, portanto, eu acho que vocês vão amar. E, a sério, pronto, vou-vos presentear, isto é um miminho para vocês, é só mesmo até dia 28 de Setembro que podem participar. E, pronto, só têm que pôr like aqui no canal, subscrever aqui o canal, só têm que subscrever o canal e seguir-me no meu Instagram. E, pronto, pessoal, é isso, estão habilitados a ganhar este conjuntinho que é muito fofo e esta paleta que dá para fazer as maquilhagens para o vosso dia-a-dia. Foi um gosto ter feito este vídeo de hoje convosco aqui e, pronto, pessoal, é isso, espero muito que tenham gostado. Deixem aí abaixo os vossos comentários, não se esqueçam então de participar no giveaway. E na quinta-feira, e eu às 8 horas por aí, mas eu depois também vou-vos dizendo no Instagram e assim, devo revelar a pessoa que ganhou. Só têm mesmo que seguir o canal e o meu Instagram. E é isso, pessoal, um beijinho do tamanho do mundo, um bom início de aulas para quem vai começar e continuação para quem já começou. E até ao próximo vídeo. Tchau!